Olá, aqui é o André novamente. Vamos para mais um exercício de matemática financeira, onde eu trago duas situações um pouco distintas. Aqui temos um financiamento e aqui temos um investimento. O que eu quero trazer para vocês é o seguinte. Se eu fizer um financiamento no valor de R$ 1.500,00 em exatamente 12 meses, sem entrada, então sem entrada isso quer dizer o seguinte. Eu vou pegar os R$ 1.500,00 aqui. Não vou pagar nada durante os 30 dias. E a partir dos 30 dias eu vou pagar a primeira parcela. Então vão ser 12 parcelas. Assim sucessivamente, no total serão 12 parcelas. Tá, R$ 1.500,00 em 12 parcelas, 4% ao mês. Vamos fazer uma regra básica para a gente descobrir mais ou menos quanto vai dar. R$ 1.500,00 dividido por 100, vezes 4. Vou cortar dois zeros, dois zeros. 15 vezes 4 vai dar 60. Esse 60, na verdade, não é o juro por parcela. Isso que a gente vai descobrir aqui. É, foi o mês. 1.500 dividido por 12. 1.500 dividido por 12. Aqui dá 1, vai dar 3. Aqui dá, desce o zero, vai dar 2. 24, vai sobrar 6, desce o zero, vai dar 5. Certo? Que aqui, 5, vai dar zero. Então esse é o valor do capital. Em R$ 1.125,00 por mês, eu vou estar pagando de capital. Esse aqui é o valor, se fosse a juros, simples. Mas peraí, eu estou trabalhando com juros compostos. Ah, por que eu sei que eu estou trabalhando com juros compostos? Porque aqui, eu não vou estar 60 todo mês. Cortei os dois zeros, 15 vezes 4 vai dar 60. Eu não vou estar trabalhando com 60 todos os meses. Diferentemente daqui, ó. 1.500. Se eu dividir por 100 e multiplicar por 4, ou seja, 4% de 1.500, aqui sim eu vou estar ganhando 60 reais no primeiro mês. Ah, por que você vai estar ganhando 60 reais no primeiro mês de investimento? Por que aqui vai ser 1.500? Daí 30 dias. 1.560. Cansei de fazer isso. E daqui 60 dias vai ser o quê? 1.560 dividido por 100 vezes 4. 1.1,1,15,6 vezes 4, que dá 62,4. 62,4. Então, eu vou somar aqui. Então, 60 mais 60 vai dar 120. 1.622,40 centavos. Eu vou estar sempre somando aqui na razão de que aqui vai ser o juro que eu estou ganhando no primeiro mês. Esse é o juro que eu vou estar pagando no primeiro mês, só que ele não vai estar embutido dentro das parcelas. Se eu tiver com uma calculadora financeira, como é que eu faço para resolver essa parte aqui? Eu vou limpar a calculadora, então a tecla F, a tecla REG, 1.500 menos PV, que é o valor no presente, a taxa de juros, 4.i, que é juros na calculadora financeira, 12.n. Deu um pouco mais de espaço, que é um pouquinho de lado. Apertar no PMT. O PMT, na verdade, é a parcela. Fazendo essa operação, eu concluo que a parcela é de R$159,83. Tudo bem, eu concluo que esse é o meu valor que eu vou pagar todo mês. Só que aqui, então, eu tenho já uma resposta interessante. Vamos aproximar isso aqui para R$160,00, para ficar mais fácil. martelo, 60 Pg, 12 vezes R$160,00. Agora, 6 vezes R$1,00, 6 vezes R$1,00, mais R$1,00, 7,000. R$2,00, R$1,00. R$0,00, R$2,00, R$9,00, R$1,00. R$1,00, R$1,00. R$1.920,00, no final. Aproximadamente, então, R$1.920,00 é o que eu vou pagar. Pera aí, então, e no investimento? Qual aproximadamente o lucro que eu vou ter? Eu vou ter basicamente esse lucro no primeiro mês, e nos demais meses eu vou ter um lucro que vai sempre no limite de R$60,00. Então, eu vou multiplicar R$60,00, vezes R$12,00. Quanto é R$12,00 em cima? R$60,00 vezes R$12,00. Eu vou ter um lucro parcialmente de R$720,00. Se eu somar no capital investido, parcialmente eu vou ter R$1.500,00, mais R$120,00. Eu vou ter um total em dinheiro de R$2.220,00. Isso é aproximadamente. Então, o que vale você fazer? Você vale fazer um investimento, um financiamento, no valor de R$1.500,00, em 12 parcelas, a 4% de juros ao mês? Ou vale você fazer um investimento no valor de R$1.500,00, em 12 meses, a 4%? Vale muito mais você fazer um investimento. Investimento. O investimento vai te trazer melhores retornos. Ok.